O assalto aconteceu no início da tarde nessa joalheria em um dos maiores shoppings da capital. Este homem que não quer ser identificado conta o que viu de perto. Temos chegado com um revólver, a base de impulsos. Estava todo mundo correndo. Mais de 20 mil reais em joias foram roubados. A delegacia de roubos e furtos já está cuidando do caso. As imagens do assalto também já estão em poder da polícia e os bandidos estão sendo procurados. Os assaltantes fugiram pelo estacionamento. Na porta do shopping, alguns clientes ainda estavam assustados. Essa mulher que trabalha no local indignada reclamou da falta de segurança. Eles exigem tanto, ao crachá tudo, maior frescura para entrar e na hora acontece uma coisa dessa.